Valorizar a história de Minas passa pela preservação de seu patrimônio. E é por isso que o projeto Restaura Minas está destinando cerca de 118 milhões de reais às cidades mineiras. A gente caminha por Minas Gerais e encontra pelas ruas o aconchego que atrai turistas de vários estados. Casarões centenários e igrejas são os principais cenários e quem olha de fora não tem ideia do custo de manutenção dessas construções que guardam a nossa mineridade. O Estado tem cerca de 6 mil imóveis e locais públicos e privados reconhecidos com bens materiais e imateriais. 149 foram tombados pelo IEFA, entre eles 11 núcleos históricos e 23 conjuntos paisagísticos. Para manter isso preservado, o projeto Restaura Minas destina 118 milhões de reais que vão ajudar em obras para a recuperação e preservação desses locais. Esse valor, 36 milhões de reais, são para projetos de contenção de encostas em ouro preto. Os outros, 82 milhões, serão destinados a editais de financiamento em várias cidades do interior. Proteger o nosso patrimônio histórico significa proteger a mineridade na sua essência e na sua forma mais profunda e senha do futuro. Em alguns locais serão obras emergenciais, em outros, reformas, pinturas e recuperação das estruturas. Pátria e patrimônio, elas se juntam, possuem a mesma etimologia e é impossível amar a pátria Brasil sem amar e cuidar do nosso patrimônio histórico. Pátria e patrimônio, elas se juntam, possuem a mesma etimologia e desviar o nosso patrimônio histórico.